O TCU é um órgão de controle, ele é extremamente importante para a gente saber se as políticas públicas vêm sendo executadas de acordo com os objetivos. Obviamente o TCU não é um órgão de execução das políticas, ele simplesmente analisa se a alocação dos recursos foi destinado àquilo que se esperava que fosse destinado e mais do que isso, fazer uma avaliação de custo-benefício de cada uma das políticas. Esse me parece que é um ponto extremamente importante. Tem que existir canais de comunicação entre a sociedade e um órgão como o TCU. Quer dizer, o CECAP abriu um canal de comunicação. Existe um volume de conhecimento acumulado na sociedade, na especialização de cada um de nós que está aqui do lado de fora. A gente escreve um artigo no jornal, a gente dá uma entrevista, a gente fala daqui, escreve um paper acadêmico. Essas coisas vão para os arquivos e somem. Quer dizer, o ponto fundamental aqui é abrir canais de comunicação ágeis, abertos, objetivos. A figura do conselheiro, o próprio nome está dizendo, ele é um sujeito, um homem ou uma mulher que tem uma experiência e uma história vivida e podem transferir conhecimentos dessa história vivida para vocês, através do CECAP, para que vocês executem a tarefa de vocês. A CECAP 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 A CECAP